O que é um Umbanda? A Umbanda é uma religião que se formou para a prática do bem e da caridade. Nós trabalhamos com os espíritos que desencarnaram e vêm hoje para resgatar suas dívidas kármicas através do trabalho na caridade, no amor, na doação. E o que é Candomblé? O Candomblé já é uma religião estritamente brasileira que se formou aqui com o conhecimento que o negro que veio para o Brasil trouxe, o negro escravizado veio para o Brasil e trouxe o conhecimento do culto aos orixás. E aí se formou aqui no Brasil, com a junção de todo o povo negro que veio para cá, o Candomblé. A diferença de Umbanda e Candomblé? A Umbanda trabalha com espíritos desencarnados, que foram desencarnados, que viveram sobre essa terra. E o Candomblé não. O Candomblé trabalha com a natureza, basicamente, com a essência da natureza. O orixá, que é cultuado no Candomblé, é a essência da natureza, como se fosse o espírito, a alma da natureza. Agora, uma coisa que sempre as pessoas dizem que é perigosa, que faz mal, o que é a macumba? Então, a macumba, no termo exato da palavra, quer dizer, macumba é o povo que tocava um instrumento musical que se chamava macumba, né? Então, macumbeiro e um instrumento musical chamado macumba. Outros dizem que era uma árvore da qual tirava-se a madeira para fazer o tambor que o povo tocava embaixo dessa árvore, então eram chamados de macumbeiro por conta da árvore. Cada um tem essas duas falas aí a respeito disso. Mas, na verdade, o que o povo quer dizer, referente à macumba, é a maldade que se põe nisso. E, de verdade, nem a Umbanda, nem o Candomblé não trabalha para o mal. O mal está dentro do ser humano. Nós trabalhamos para o bem. A Umbanda, dentro da caridade, o amor, e o Candomblé, para harmonizar o ser humano com a natureza dele, e se encontrar, encontrar paz. O endereço da sua casa? A minha casa é em Guaratiuetá, rua José Pereira Rangel, número 21. O nome da minha casa é que é o E. Sejato, o Guaminda. Nós temos trabalhos lá. Às segundas-feiras, eu cedo o espaço para um grupo de médiums que trabalha com cura espiritual. Às quartas-feiras, eu dirijo um trabalho de Umbanda, nesse mesmo ambiente. E às sextas-feiras, ofereço espaço para um outro médium que trabalha com psicografia. Então, nessa casa, é isso aí. Trabalha às sextas-feiras com psicografia. Até certo ponto, é ecumênica, então? É uma casa ecumênica. Lá, todo mundo que quer servir e fazer o bem é com nós mesmos. Não importa o lado do bem. Agora, no mês de maio, existe uma festa tradicional na Umbanda, que é a Festa dos Pretos Velhos. Vai acontecer essa festa na sua casa? Essa festa na minha casa vai acontecer dia 19 de maio. É uma festa, uma homenagem que eu não faço na minha casa. Eu faço numa fazenda, onde existe uma capela, que foi uma Santa Cruz, que foi erguida em homenagem a Chico Combo, porque esse espaço da fazenda era onde era a senzala. E aí, lá morreu um negro chamado Chico Combo, e foi erguida uma capela para ele. E eu faço essa homenagem lá na natureza dos Pretos Velhos, na capela de Chico Combo, que é muito adorável por nós como um preto velho. Quem desejar ir a essa festa, nessa fazenda, qual o contato de WhatsApp que pode pedir as informações? O meu WhatsApp é 12991526966. Agora repete para conferir. É, 12991526966. O senhor também nos mostrou, descobriu os seus búzios aí. O que é o trabalho com búzios e qual a função dele na vida das pessoas? O jogo de búzio é feito para identificar o negativo na vida da pessoa, quais são os problemas que a pessoa está vivendo. Ele também é possível saber se esse problema é de ordem, é uma coisa antiga ou é uma coisa atual. Mas o objetivo dele é identificar o negativo na vida da pessoa e o orixá nos apontar uma condição, uma forma de ajudar aquela pessoa a sair daquele problema que ela está vivendo. O senhor poderia explicar para nós, por exemplo, a base de onde o senhor trabalha? Tudo isso daqui, na verdade, é fetiche, é enfeite. São utensílios da natureza que a gente coloca aqui para trazer o poder do orixá para o jogo. O jogo mesmo é isso aqui. O restante é mais que para enfeite, fetiche mesmo, né? Para completar a peneira. O senhor autoriza nós utilizarmos a sua imagem e as suas informações na internet para o nosso trabalho de cultura e turismo? O senhor autoriza, autoriza e convido a todo aquele que quiser conhecer a nossa casa, bater um papo, mesmo que seja sem compromisso, não importa a religião, a cor, a raça, nada disso importa para nós. O que importa para nós de verdade é divulgarmos a cultura, a religião, até porque o candomblé, ela mantém viva a tradição do povo negro que chegou no Brasil. Então será um prazer receber a todos em casa e pode colocar em um elástico. e vai ficar com você! Masăng-o! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto